Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com você uma dica, né? E que eu tenho visto muitas pessoas sofrerem com essa questão nos meus atendimentos, principalmente executivos que passaram um tempo, agora por causa pós-crise no Brasil, desempregados. Então eles são muito preocupados com essa questão, mas quando é que eu vou conseguir voltar? A pergunta quando, ela traz sempre a questão, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um desejo, quando nós queremos que algo aconteça em nossa vida e nós queremos um quando, isso tira o nosso foco daquilo que nós precisamos fazer. Então quando eu digo assim, ó, tá Gilberto, mas eu já estou há seis meses desempregado, quando é que eu vou conseguir um emprego? Eu não sei, você não sabe, não sabemos. Então assim, ó, não foque o seu tempo na pergunta quando, mas sim no que eu posso fazer hoje que aumenta as minhas chances. Todas as vezes que eu pergunto quando isso vai acontecer, a tendência é gerar o quê? Ansiedade, preocupação, estresse. Isso gera que tipo de hormônio na sua corrente sanguínea? Negativo, são hormônios que tiram energia, tiram qualidade de vida, tiram tua inteligência, tiram tua criatividade. Então imagina o seguinte, imagina que alguém que está vivendo um momento aí de desemprego na vida e aí está preocupado, mas quando que eu vou conseguir fazer uma entrevista? Quando? Aí ela está tensa com isso, de repente ela é convidada para fazer um processo. Mas ela ficou uma semana alimentando essa tensão, essa ansiedade, que quando ela vai, ela vai como se aquela fosse a última alternativa, ela vai com tanta sede ao pote, ela vai num desespero tão grande, que no lugar de ela passar confiança, uma pessoa que está ali para contribuir, com condições de ajudar a empresa, ela passa alguém que quer ser ajudado, tipo, ela pede ajuda, me dá uma oportunidade, você vai ver. Então o outro que está entrevistando olha e fala assim, eu estou diante de alguém desesperado por um emprego, não estou diante de alguém preparado para contribuir com a minha empresa. Então, no lugar de a gente ficar preocupado com o quando, devemos focar a nossa atenção e a nossa energia no que precisamos fazer. O quando depende de inúmeras combinações de combinações cósmicas, nós não temos esses elementos na mão, mas isso não é só para um emprego, isso pode ser aplicado em qualquer questão da sua vida. Vamos imaginar que você queira qualquer coisa na sua vida, você queira um novo carro, você queira uma nova casa, você queira fazer uma viagem, foca no que você tem que fazer. Então assim, eu tenho que fazer economias, eu tenho que fazer algum curso, eu tenho que me preparar, foca na ação que se você fizer, aumenta as suas chances de sucesso. Não se preocupe com o quando. O quando, ele acontece quando acontecer. Não desperdice o seu tempo nessa questão do prazo, tem que acontecer até a data tal, porque isso é garantia de frustração na maior parte das vezes. Por vezes, você coloca um prazo e as coisas acontecem dentro daquele prazo, mas nem sempre isso é a realidade. Então, o importante é o que precisamos fazer agora, que se fizermos, aumenta as nossas chances de sucesso. Foca na ação, faz a sua ação com a máxima qualidade possível, curte a alegria de saber que está fazendo a coisa certa nesse momento, invista nisso e deixe o quando para as combinações de combinações cósmicas, como eu gosto de brincar. Deixa o cosmo com K, significa o processamento total de tudo que existe no universo. Tem o cosmos com C e aqui eu estou falando do cosmos com K. Esse cosmos com K é grego e significa o processamento de tudo que está acontecendo no universo. Então, deixa para o cosmos o quando e coloca toda a tua energia na ação. O que você precisa fazer hoje que te deixa mais perto de alcançar o seu objetivo? Quais são as ações que você se dedicar durante essa semana te deixam mais perto de você chegar no teu objetivo? E a minha dica é essa, esqueça o quanto. Quando eu entendi isso na minha própria vida, saiu um peso gigantesco e aí a coisa começou a acontecer com muito mais fluidez. Então, na medida que eu não me preocupo mais com nada na minha vida, eu me preocupo com o quanto? Não importa o que eu deseje, não importa o meu objetivo, eu simplesmente foco assim, qual é a ação? Se eu fizer, aumenta as chances de isso acontecer. E foco nelas, quando não faz parte mais do meu planejamento. Eu não sei se isso faz sentido ou não para você, para mim não só fez sentido, como deu um incrível resultado. E tenho trabalhado isso com vários clientes que eu estou atendendo e que percebo também eles se sentirem muito mais leves na hora que eles compreendem esse conceito. Então, quero compartilhar aqui essa semana essa dica com você. Vai que você está aí estressado ou tenso com alguma coisa que tem que acontecer num prazo que você mesmo colocou na tua cabeça. Relaxa, faz o melhor que você puder, faz com a máxima excelência aquilo que está nas suas mãos e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Te espero aqui quarta-feira que vem. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.